E aí, qual o número que a gente está? Já nem sem mais, cara. Nem sem mais policial. Perdidas. Perdidos no camping. Oh, oh. É um pouco selvagem. Que número é esse aqui que a gente está? A gente tem qual número? Perdidas, olha o número. A gente tem qual número? 22? Fogueira, tem coisa de fogueira. Hum, que soltasse madeira. Mamãe, tem coisa de fogueira. Qual número que a gente ataca? Nem sei mais. Camping site. Cada lugar tem uma mesa de piquenique. E tem uma área aqui para fazer uma fogueirinha. Não dá para jogar uma lareira, fazer uma lareirinha aqui de noite. E o resto é mato. E a galera lá, ó. É bem separadinho cada campo, cada site. Tem um carro aqui do outro lado. Então vamos relaxar hoje. Barraquinha. E... Vem... Vem a barraca, mais uma... Uma tenda e duas cadeiras dentro dessa caixinha. Eu não sei. Eu não sei. Vem que você estava para mim! Eu não gostava. 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 Tudo aqui dentro. João! Uma cadeira. Uma cadeira. Uma cadeira! Essa é de vocês, papai. É... O meu é da Minnie Nals. E agora para o banheiro Bem aqui, campizinho maneiro, logo ali é o lago Tipo assim, você tem um mato e eles abrem uns clarões E você tem cada clarão tem um número E você monta a sua barraca Em cada clarão, em cada lugar que eles abrem Você tem um lugar para fazer lareira Aqui, esse é um clarão E uma mesa de piquenique Aí tem um postezinho Com o número do lugar que você alugou E aqui é o banheiro Tem lavanderia ali Vou lavar os pratos ainda Tem lugar para lavar roupa também E tem um chuveiro separado Foi É igual lá de casa Aqui é para lavar roupa Também, dois dólares, dois vinte e cinco Aqui é uma quente secar a roupa Dois dólares Seca a sua roupa Música 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 Música